Então Ted Porto Alegre achou que ia dar conta de usar um celular sem película, né? Tocou lá na Eletrônica Vargas e vamos trocar essa tela de uma vez, meu filho. Manutenção de celulares, computadores, videogames e notebooks, venda de jogos e peças de PC, vocês encontram tudo na Eletrônica Vargas. Rua Condor 165 no Partenão. Links na descrição. E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos aqui hoje com o Bioshock 2. A gente vai fazer uns testes aqui na nossa GTX 750Ti e 53550 e 16GB de RAM DDR3 em Dual Channel. Os detalhezinhos eu sempre deixo aqui na tela para vocês lerem, espero que vocês lêem. A gente está fazendo assim para agilizar um pouco mais aqui, a gente ir direto e reto, né? Então estamos com o jogo aqui rodando, rapaziada, em 1080p e basicamente no alto, no ultra aqui, tirando o antesserrilhado, a sincronia vertical. Não tem muito o que mexer realmente no jogo, a não ser resolução e tal, né? É assim que a gente vai botar um new game aqui rapidão, tá? Pular as cutscenes e tal, a gente não está aqui para ver enredo nem nada. Eu botei o headset, não sei porquê, porque o som vai sair das caixas. Engraçado que eu estou deixando o volume das caixas aqui, né, desligado, só que quando eu vou gravar o vídeo no microfone, por algum motivo sai no microfone, cara, não sei se tem alguma interferência ou algo do tipo, ele acaba captando, tá ligado, o volume do jogo mesmo, com o volume do jogo estando bem baixinho, né? Ah é, tem um certo detalhe, né, rapaziada, o jogo estava crashando, né? Eu não pude abrir aqui o MS Afterburner, né? Eu vou ter que abrir depois, vamos ver se ele vai funcionar tudo direitinho primeiro, né? Prontamente estamos aí no game já, olha o Ray Tracing aí, rapaz. O que que é, hein? Autos Ray Tracing, né? Ah, só que não. Só para exemplificar a cena ali, que é a velha técnica, clonar o cenário para dizer que é reflexo, né? Deixa eu sair daqui, vou abrir aqui agora o MSI, vou ter que abrir por cima, né? Tomara que não dê errado aqui, falta só o Riva aparecer. Finalmente, bom, agora sim estamos com o jogo aí com o Riva funcionando tudo direitinho. Valeu para quem assistiu o vídeo até aqui, a gente se vê na próxima. Podia muito bem encerrar esse vídeo aqui, né, mano? Nossa, já ganhou já, mano. 1080p, né, tal. Muito tranquilo. Não acredito que vá cair muito disso, né? Os remasters, né, no caso dos Bioshocks, não ficaram pesados, né, por si só. Deu só uma tapeada aqui e ali, mas na verdade os remasters é mais para, né, portar o game para a nova geração, quer dizer, para a oitava geração, né, de consoles e tal. E esses eram os jogos lá da sétima geração, né? Graficamente não muda muita coisa, não, né? A sensibilidade desses Bioshock, cara, é bizarro de rápido, mano. Deixa eu arrumar isso aqui. Customizar controles. Cara, tem que derrubar a fuça sensibilidade aí, ó. É muito rápido. Rápido até demais para o meu gosto, mas enfim. Olha, rapazada, em termos de uso de hardware aqui, a gente está bem tranquilo, né? O jogo, eu estou vendo dar uns stunterzinhos aqui e ali, mas nada que está atrapalhando, não. A gente está, às vezes, estressando um pouco o prestador, mas, poxa, né, mano? Estamos rodando na casa dos cento e poucos quadros aqui, né? Muito bacana mesmo. Performance excelente aqui no jogo, né? Já não tinha dúvidas que ele ia rodar bem, né? No caso, depois que eu testei o primeiro Bioshock, Bioshock Infinite, né? Muito de boas. Mas, sim, as texturas até que estão, pô, estão bem melhor, né, cara? Comparado ao original. Se tu botar o original em 4K que seja, né? Começa a ver as texturas não acompanhando muito, né? Eu adoraria botar em 4K, né, rapaziada? Mas aqui ele não está detectando, né? Infelizmente. Aí, no caso, a gente teria que ir lá nos arquivos de configuração, né? Do jogo e tal. Nos arquivos de texto lá. Trocar a resolução para 4K, né? Então, certeza que essa placa consegue rodar esse jogo em 4K. Pelo menos uns 30 frames aí, né? Dependendo da configuração que colocar. Muito tranquilo mesmo, né? Já está excelente o desempenho do jogo, então. Com os quadros liberados aí, né? Como vocês podem ver. Não tem muito o que a gente fazer. Então, vamos ativar um antiserrilhado em um Vsync aqui, né? Para travar 60 frames. Ficar uma experiência um pouco mais estável, né, rapaziada? Vamos resetar as médias aqui. E aí, né? A gente diminui um pouco a carga do processador também. E da placa de vídeo também. Não que a placa de vídeo estivesse morrendo para rodar o jogo antes, né? Mas, enfim. Uma coisa um pouco mais estável. Não sei se vai reduzir os stutters, né? Tomara que sim. Toma aí só para te ficar esperto, mano. Vamos indo, vamos indo. Vamos indo que tem mais galerinha aqui. Chega aí que está safe, mano. É só pular. Isso aí. Só pular. Não era essa a ideia, mas funcionou, né? Então, é. Stutterzinhos ali, né? Vai ocorrer de vez em quando. Mas não é nada que eu estou sentindo, para falar a verdade, né, galera? Eu estou vendo ali nos frametimes ali dando uns stutter, né? Uns spikes ali, no caso. Só que na jogatina aqui não estou sentindo nada, não, né? Então está bem boa a jogabilidade aqui do jogo. 60 frames mais do que o necessário para rodar esse jogo, né? Eu jogava sem placa de vídeo e um Celeron também, né? E eu jogava em gráficos integrados desse jogo aqui e dava conta até, né? Para rodar uns 40 frames lá no low, em 800x600 também. O jogo é bem leve mesmo. Remaster também está retratando bastante a performance original do jogo, né? Claro que se a gente botar lado a lado o 2 versus o remaster, talvez o remaster seja um pouquinho mais pesado, tá ligado? Mas nada muito gritante não, né? Então, beleza, né, rapaziada? Esse vídeo vai ser bem curto. Assim como teve alguns vídeos mais curtinhos aqui no canal, dá para fazer esse aqui um pouco mais curto também. Porque, né, já superou as expectativas desse jogo aqui, né? Vai o Shock 2 Remastered, então, super de boa na 750 TI. Vamos começar a trazer mais games aí da sétima geração também. Ou de oitava geração, só que, né, no começo, né? Onde rodava os jogos bem de boinha e tal. Porque essa placa ainda tem muita lenha para queimar. Às vezes a galera que vai comprar uma placa dessas, né, consegue aí o precinho camarada. Galera, eu estava vendo esses dias aí, né, uma R9 360, né? Uma R7 360, que equivale a uma 750 TI por 300 pila, rapaziada. Novinha e tal, na Kabum. Enfim, qualquer outra loja também deve ter um preço semelhante lá e tal. Então, é bem bacana mesmo, acho que vale mais a pena pegar ela. Porque a 750 TI, a gente vê ela um pouco mais cara e não faz muito sentido, não, né? Então, lado da AMD também é uma ótima alternativa, né? Para quem quiser gastar pouquinho, né? E ter um PC que vai rodar jogos de sétima geração. E dessa geração também, só que sacrificando um pouquinho os gráficos, né? Mas, enfim, é bastante coisa para jogar, como eu falei lá nos vídeos do Batman, né? O jogo é o que não falta. Mas, então, né, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, então. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e a gente se vê numa próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho